Fala pessoal, ó, já vai começar mais uma fritada, é isso aí, esse projeto muito legal que chama fritada, dá trabalho pra fazer galera, então eu tô aqui pra pedir rapidamente pra vocês se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui pra gente, é muito importante, aciona o sininho, porque como dá trabalho pra fazer, eu espero que vocês também deem uma moral pra gente, tá? As piadas são pesadas? São, por isso que chama fritada. É isso aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Comedy Sampa Club, e hoje estamos começando mais uma fritada! Sejam bem-vindos a mais uma fritada, eu quero chamar aqui no palco os fritadores dessa noite, fritadores, alguns não puseram, alguns passaram mal, outros só regaram, mas quem veio, veio. E eu quero muito barulho pra essas pessoas, começando por ela, diretamente de Maceió para o mundo, Ariana Nutter, venha pra cá! Esse cara que faz parte do programa de noite, ele é o rei do SBT, depois do Silvio Santos, Murilo Couto! Nem todo mundo aqui é só comediante, tem pessoas que vieram também pra fazer uma análise fria da situação, pra estudar a gente, entendeu? Precisávamos de um psicólogo pra entender a cabeça das pessoas, eu quero muito barulho para a doutora Rosângela, e a gente vai... Matheus Ceará era pra estar aqui, mas tivemos que sacrificar. Ei! Porra, puta, notícia boa, ninguém comemora, porra! Ah, venha pra cá, ela, a rainha do Culelê, Danúbia Lauro! Obrigado, Danúbia, pela sua presença, pelo menos. Porque o Tiago Santinelli arregou pro Nalto. É, não pôde vir, teve problema com a passagem dele. Ah, antes de chamar o nosso fritado da noite, né, eu gostaria antes de passar o vídeo de apresentação. É, por favor, DJ, Igor, pode soltar o vídeo? Ronaldo Jorge da Silva, mais conhecido como Pinocchi, quer dizer, Nalto Bem, nasceu no Rio de Janeiro em 1979. Bom, pelo menos foi o que ele disse. Nalto Bem, é cantor, compositor e dançarino. Entre as melhores músicas de Nalto, destaques para Exagerado, Se Joga, mas ele estourou nas paradas de sucesso com a música Amor de Chocolate, com o refrão URISK ou Água de Coco. Mas logo depois, tomou foi um chá, diz o uiço. Amigos de grandes celebridades como Chris Brown e Will Smith, embora eles ainda nem saibam. Depois do tempo na geladeira, tá na hora do Nalto ser fritado. Podem acreditar, ele está aqui hoje para mostrar que não é mentira, que ele aguenta piadas, ironias e deboches. Porque aqui, nós queremos que foda-se o minimi com o FG. Fritada! Mais uma vez, senhoras e senhores, eu não quero barulho, eu não quero palmas, eu quero desespero para receberem aqui no palco ele, Nalto Benê! Nalto Benê! Nalto Benê! Nalto Benê! Nalto Benê! Arruda Benê! Ela de afirmaica dele está com duas taças aqui, ela está protetona do teu uisco ou é água de coco? Legal demais, aldão? Já acertou a primeira. Esse microfone, fica com ele e, produção, isso aqui, pode ficar com ele. Não precisa, toda hora, replicar as piadas, mas, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Fica porra, nosso, fiquei impressionado com o teu tamanho, cara. Caramba, o cara é gigante. Ficou assustado ou impressionado? É porque eu achava que a mentira tinha as pernas curtas. Não! Eu queria agradecer de verdade a presença do Naldo, de verdade, cara. Porque, pô, participar de uma fritada não é qualquer pessoa que topa. O cara tem que ser foda pra participar da fritada. Por isso que o Naldo tá aqui. A gente queria muito já fazer essa fritada há muito tempo. Na verdade, eu queria dar uma boa noite primeiro pra vocês. Uma correria do caralho, mas aí eu vi um pouquinho sobre o trampo dos caras e tal. Aí eu falei, não, lá é fraco, lá é... Lá é maneiro. Mas aí eu não fiquei assustado, porque eu falei, porra, são fracos pra caralho, vou lá. Vamos dar risada com eles lá, tá tudo certo. Tá maneiro. Filho da puta! O Naldo é... Pô, a gente queria fazer essa fritada já fazia muito tempo. Fazia tempão que a gente não fazia uma fritada, entendeu? A gente, a última que a gente fez foi em dezembro. Então, a gente falou, pô, vamos fazer logo essa fritada em março, que o ideal era fazer primeiro de abril, mas acabou não rolando. Então, nós vamos, hoje, falar um pouco do Naldo, que, pô, a gente sabe que o Naldo fez muito sucesso. A gente gosta de todas as músicas do Naldo, depois ele deu uma sumida, mas agora voltou com toda a fama de mentiroso. A primeira mentira do Naldo foi quando ele disse que era cantor. Eu já fiz vários implantes de cabelo, mas o meu cabelo ainda é mais verdadeiro que o Naldo. A próxima fritada, não sei se quero anunciar aqui em primeira mão, vai ser Gisele Bündchen. O Naldo disse que vai convencer ela. Todo mundo sabe que o Naldo também é casado. Ele é casado com a mulher Moranguinho, que é... Aliás, o Naldo, você é o primeiro cara que eu vejo que come fruta e continua gordo. É o filho da puta mesmo. Aquele amigo do Will Smith vai querer dar porrada nos comediantes. Moranguinho que tem esse apelido por causa da bunda... Não porque a bunda é gostosa, mas porque tem carocinhos. Quem falou foi o Naldo. Falei essa porra, não. É o contrário. Eu tô com medo do caralho, viu, Diogo? Deixa ele ficar me deixando puto, vai. Ele que falou, viu? É. E o Naldo convenceu mesmo. A Gisele Bündchen viu pro Brasil. E foi porque ele convenceu. Não foi por causa de um cachê de 2 milhões de dólares que ela ganhou. O Naldo cresceu em família evangélica, né? Indo muito pra igreja. E isso explica onde ele pegou o hábito, né? De ser mentiroso. Começou uma carreira em dupla também. O irmão dele chamava Lula. Vocês estão entendendo? O ambiente. E ele tava usando uma vez... Isso é uma coisa verdadeira que ele encontrou... O Lebron James, ele encontrou usando um Nike. Que ele falou, cara, nem eu tenho esse Nike. Ou seja, óbvio que era falsificado. Cara, que pau no cu. Ele estudou direitinho isso. Estudou direitinho, filha da puta. Eu vi que o Naldo faz coisas muito legais. Tudo que você faz, Naldo, é polêmico. Tudo que você faz, bomba. Tudo que sai na mídia. Uma das coisas que ele fez foi pra divulgar a próxima música. Que ele mostrou a bunda. Porra, cara. Isso foi uma puta ação de marketing. E todo mundo já se ligou. Pô, o que tem uma bunda a ver com a música? Tem a ver, né? Que você já vai ver que é a próxima merda que vai sair do Naldo. E teve também, parece que a carteira de motorista apreendida. Não é isso? É verdade. Teve a carteira de motorista apreendida. Eu acho uma sacanagem fazer isso. Porque, pô, a gente sabe que o Naldo não pode andar com as próprias pernas. Aliás, parece que foi apreendida por causa de uma dívida trabalhista. O que eu achei também estranho, né? Uma pessoa que a gente não vê muito trabalhar. Mas... Se tudo que o Naldo fala é verdade, ele poderia escrever um livro, galera. É só ele aprender a escrever. Agora, o Naldo, de verdade, vou falar aqui, antes de chamar meus amigos, eu vou falar. O Naldo, com todo o respeito que eu tenho, eu gosto muito de você e a gente curte. Mas você é um péssimo exemplo para as crianças. Sim. Não porque ele foi preso por porte de arma. Não porque ele andou falando umas merdas em podcast. Não porque teve a CNH presa. É por fazer as crianças acharem que elas podem ficar milionárias sem ter o menor talento. E isso é um crime. Senhoras e senhores. Eu quero amenizar a situação. Eu quero dar um presente para o Naldo e para os meus amigos fritadores. Porque eu quero chamar a nossa Fritanete. Xanda Dias, venha para cá, Fritanete. Hoje, eu quero que vocês saibam, eu estou usando uma camiseta da Insider Store. A Insider são feitas com uma malha inteligente. Ela tem tecnologia. Você pode clicar no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Entra no site da Insider Store e você vai ter 15% de desconto. Se você digitar o código FRITADA15. Todo mundo que está aqui, quem está vendo aqui no vídeo, aproveita e já se inscreve no canal. Fritada15, 15% de desconto. Nossa Fritanete está mostrando as camisetas da Insider Store. Não amassa. Você pode viajar, bota na mala. É sensacional para ir para a academia. Eu sei que não sou o melhor exemplo de academia. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a Xanda... Você quer aproveitar para dar uma fritada no Naldo? Então, vou deixar muito barulho para a Xanda Dias, senhoras e senhores. E aí, gente, boa noite. Boa noite. Achei engraçado o Diogo querendo falar que o Naldo teve uma queda na carreira, pelo menos na carreira não é de cabelo, né, Diogo? Na festa junina da família do Naldo, ninguém mais fala na quadrilha, é mentira! Eles falam, é o Naldo! Eu vi também que o Naldo tem um tênis, né, que nem o Criador tem. Provando que realmente Deus anda descalço, né, gente? E, para encerrar, assim, eu fiquei até meio com medo de ficar fazendo piada com o Naldo, porque eu estava vendo, ele é super religioso, né, gente? Ele me lembra até aquele personagem da Bíblia, Judas, o traidor. Valeu, gente! Bom fritada! Mais barulho para a nossa amiga, a Chanda Dias, a nossa fritadete. Chanda, que também é comediante, também faz a Praça É Nossa comigo, e também tem o stand-up. Hoje, a Chanda está aqui de fritadete, né, e eu vou chamar aqui, hoje, a primeira fritadora, é assim que a gente chama, fritadora, estendapeira. Eu acho tão difícil falar, né, quando a gente fala de uma mulher. A Ariana Nutt, ela fazia um programa chamado A Culpa da Carlota, que era a versão chata de um programa que já era chato. Não sei se vocês lembram, né? O programa foi cancelado quando ficou provado que tudo tem limite, menos o tamanho, né, Ariana Nutt? É... Mas agora ela está esbelta, ela está magrinha. Não vou falar mal da Chanda Dias, mas a Chanda era a terceira melhor coisa que tinha no programa. A culpa é da Carlota. A segunda era o intervalo comercial, né? É a Ariana. E a primeira era... É a Ariana. É o que eu falei? Tu falou Chanda Dias, onde eu estava velho. Ave Maria! A Ariana! Ele está lendo e errou! Caralho! Desiste! Ariana... Ariana Nutt... Desculpa, galera. Agora eu falei, é Ariana ou Ariane? Essa é uma dúvida que eu estou tirando agora. Diogo, há 10 anos eu falo que é Ariana. Ariana. É veio mesmo. Desculpa, gente. Ele é veio mesmo. Essa dúvida eu confesso que eu tenho até hoje. Ariana. Ariana. Então, Ariana Nutt, senhoras e senhores. Aplausos Boa noite, minha gente. Boa noite! Como aqui tem mulher também, né? Pra ser fritada. Temos duas mulheres aqui pra ser fritada, eu vou começar pela Danúbia. A buceta da Cris Paiva é tão seca Pra vocês verem Que até a buceta da Cris Paiva É mais famosa que a Danúbia A Danúbia, ela é conhecida No meio do stand-up Como pedestal de comedy club Que já passou na mão de vários comediantes Mas eles só pegam pra jogar pra lá A Danúbia, ela é uma feminista Super militante Mas eu acho ela super hipócrita Porque ela levanta a bandeira da esquerda Mas só senta no mastro das direitas Ai, o Diogo, né? O Diogo, o Diogo é esse projeto Fritada, né? É seu e ele é a sua cara, né? Que é assim como a sua cara fica Quando você faz esse spilling horroroso Que você tenta, né? O Diogo Até errei seu nome O Diogo é um velho metrosexual Nunca vi isso O Índio Ben, né? Que é humorista Meu amigo, né? Que ele é super fracassado a vida inteira Ele é... Há muitos anos ele é humorista Mas somente agora, né? Ele fez sucesso com esse personagem maravilhoso Que a doutora Rosângela Eu realmente sou fã Mas, ô Índio Você não... Isso é normal aqui Todo mundo aqui tá fazendo um personagem, né? A Danube, ela faz um personagem, né? Que é de humorista É... O Murilo, ele faz um personagem de pobre e sujo Não Não, sujo ele é mesmo Não é personagem Ele é bem fedido O Diogo finge que esse cabelo ridículo Não é peruca E o Matheus Ceará Que não veio Mas eu vou fazer piada com ele Ele faz um personagem de marido fiel Naldo Muito prazer Muito prazer Gosto muito de você, realmente Juro por Cristo Né? Não, um dos grandes sucessos do Naldo Foi a música Como Mágica Né? E ela foi um presente pra nós Porque pouco depois dela Tudo desapareceu Né? Não, agora brincadeiras à parte, né? Eu dou valor ao Naldo, sim Porque pelo menos ele mente Dizendo que é amigo de Gisele Do Cris Brown Muito pior é o Diogo Que se gaba pra ser amigo do Murilo Né? Eu prefiro o Naldo Uma das primeiras músicas que o Naldo lançou Chama Tá Surdo Né? E eu achei tudo a ver Que é com a galera Que se diz fã do Naldo Né? Alguns críticos dizem Que o Naldo repaginou o funk E eu acho estranho Porque funk e página São coisas que não andam no mesmo ambiente Tem um vídeo, né? Que o Naldo postou Que é ele dançando A música Zona de Perigo Né? E eu acho que ele se distraiu um pouco E deu pra ver um pouco do pênis Dele, né? Assim, marcando Né? E pela grossura do negócio Né? Sim Pela grossura do negócio Eu acho que aquele dali Não é uma zona de perigo Aquele dali é um perigo na zona Que grossão É o Naldo pênis Naldo, mas eu não vou bater mais em você Não vou bater De jeito nenhum Não vou deixar mais Peraí, tô vendo aqui Só a veia mestra já dá um bom cacete Não é doido? Dá pra fazer aquela cirurgia de Ponte Sapena com essa rola O que sobrou da operação de fimose Fez duas barracas Uma capota de jipe Não, cada veia dessa tem um CPF Certeza Se ele botar esse cordão na pica Funciona Não, pô Ai, não Eu não vou bater em você Não vou chamar você de mentiroso De jeito nenhum Até porque todos nós aqui Nós somos mentirosos Mas a pessoa mais mentirosa Desse fritada É a Ana Mulher do Diogo Que há 20 anos Ela mente que goza Mas só pra ir embora Eu queria falar Que a Danube é muito fã Sua, Naldo Por isso que ela tá aqui hoje Ela é muito fã sua mesmo E tem três músicas suas Que marcaram a vida dela A primeira música Que foi antes de ela fazer plástica Que ela tinha uma cara Que parecia que tinha levado Uma chinelada Aí ela fez uma plástica E não contou pra ninguém E ela queria que todo mundo Achasse que fosse Que era como mágica Mas na verdade A música que ela mais gosta Sua É Amor de Chocolate Porque quando a gente olha Assim pra ela Ela parece um chocolate mesmo Porque você olha assim bonitinha Até dá vontade de comer Mas se deixar um pouquinho no sol Ela fica com aparência de merda Pessoal, muito obrigada A Naldo Muito obrigada A vocês Mais barulho pra Riela Muitos, senhoras e senhores Diogo Tu viu que elas se abraçaram Esse abraço aí Foi mais falso que o Naldo Foi falso Mais falso que o orgasmo Da minha mulher Ai Diogo Tô gozando Que gostoso Mete fora, Diogo Ele fala Porra Eu não aguento mais Ela Ah, então gozei É assim Ela não faz nem estilo Eu sou amiga dela Ela falou pra mim Ai, ai Vou começar a fingir uns orgasmos também Nem precisa Você tem galahala já Porra Eita merda Pessoal, eu tô puto com o Matheus Serrano Era pra ele estar aqui, sabia Ele deu o furo e ficou doido Sei lá Também o cara zoado Fez cirurgia bariátrica Perdeu 50 quilos Só não perdeu o hábito De roubar as piadas Que ele continua Perdeu a graça Ok Nunca teve graça Mas a próxima fritadora Eu vou chamar ela aqui A Danúbia A Danúbia Eu fui pesquisar mais sobre a Danúbia Pra fazer piada sobre a Danúbia Porque eu não sabia muita coisa da Danúbia E pasmem Ninguém sabe nada sobre a Danúbia Você clica lá Não aparece porra nenhuma da Danúbia A única coisa que eu sei É que a Danúbia É você tem que parar e tocar aquele ukulele Que chama, né Ukulele É muito ruim aquilo Sério É tão ruim que daqui a pouco É capaz do Naldo te chamar pra tocar Não Muito barulho, senhoras e senhores Danúbia, Laura Diogo, Portugal Um velho gagá, né gente Tem menos porra na bola do Diogo Que na boca da Ariana nesse momento Bom, hoje é uma fritada especial com o Naldo E o Diogo falou que queria um ator muito foda Que faz personagens muito fodas pra estar aqui hoje Mas o Paulo Gustavo morreu de Covid Então a gente trouxe essa menina aí Doutora Rosângela Que fora do personagem é muito sem graça, né E dentro do personagem parece que tá fora Doutora Rosângela nem é nome de psicóloga, fia Doutora Rosângela é nome de tia velha, gorda, quarentona Que toma brama e fuma derbe Falando nisso Oi, Ariana Ariana falando aqui da minha vida sexual, né Mas a Ariana já deu pra tanto comediante iniciante Que o Fábio Lins tá anunciando o curso na buceta dela agora Mentira 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 Ninguém se interessa pela buceta da Ariana A buceta da Ariana tá mais abandonada que o bebê da Clara Castanho Eu vou pro inferno, né, depois dessa Eu não quero ir pro inferno porque diz que quando você morre vai pro inferno Aí eu tô falando Fuck shit Fica quieto não Fuck shit Naldo, que esse cabelo azul aí parece que saiu de dentro de uma buceta de uma smurfete Olha, cuidado que o homem de cabelo azul vai comer o teu sanduíche O teu tá guardado, Naldo, calma lá Como eu ia dizendo Eu não quero ir pro inferno porque diz que quando você morre vai pro inferno O diabo de tortura passando em loop em aquele programa é culpa da Carlota, sabe Que foi cancelado aqui Lá no inferno já renovou a oitava temporada E a Ariana disse que entrou em depressão porque acabou o programa Mas Ariana, não se preocupa Você não ia ganhar dinheiro nenhum com aquele programa Porque se mulher de meia idade falando mal de homem desse dinheiro A Luana Piovani não tava cobrando pensão do marido, né Elas falavam tanta putaria, ela e a Bruna Louise Que a MC Pipoquinha falou assim Ô, calmô As piadas daquele programa eram mais forçadas que uma ida ao banheiro com o Daniel Alves Murilo Couto, olha a cara de miserável dele Parece que saiu diretamente do umbral, né Olha aí Toda vez que eu sei que eu vou ver o Murilo, eu tomo um passe antes E tem namorada, conseguiu arrumar namorada Eu acho que a namorada dele botou o raio do Tinder lá na Praça da Sé Olha aí Mas o Murilo é um mendigo que nunca dorme no sol, né Porque tá sempre na sombra do Daniel E agora para o convidado da noite Eu tenho uma atração especial pra vocês Não sei se vocês sabem, mas o Chris Brown Ele é muito, muito fã do Naldo E ele encomendou pra mim uma música Então eu vou fazer um rap Pode entrar aqui pra mim A lenda do Beatbox Yuri Beatcom Se eu errar, vocês não reparam não É porque eu sou muito... branca No complexo da maré nasceu esse garoto Pelo visto nesse dia a maré veio de esgoto Se ele come ovo, sai caviar no arroto Em cima do Chris Brown ele quer ficar famoso Na cola dos gringos quer aparecer um pouco Deve ser muito fácil peidar com o cu dos outros O irmão dele era o Lula Fica fácil descobrir qual o irmão com esse nome Onde ele aprendeu mentir Ele tem uma história de superação Começou cantando em uma dupla por Simão Triste o destino de irmãos separados Tipo Claudinho e Bochecha, Leandro e Leonardo Depois de muitos anos Deus ficou desapontado Porque ele percebeu que levou o irmão errado Desafiou o Popó e todo mundo viu O Popó vai ser o maior esbancador de corno do Brasil Por isso tudo é papo E se tudo é papo tenha paciência Tu não bate nem numa guila internado com demência Eu sou o Naldo, eu sou o Naldo Por atenção eu estou desesperado Eu sou o Naldo, eu sou o Naldo Ele diz que o soco dele pesa mais de dois mil quilos Além de iludido, mente mais que o João Grilo Não sei, só sei que foi assim A Anitta não existiria se não fosse por mim Ela não precisa da ajuda de um brocha careca Ganhar milhões vendendo perfume de xereca Faz os passinhos do Chris Brown E todo mundo ri, o coitado dança mal É difícil de assistir com a perna desengonçada Ele tem que admitir Em um concurso de dança Ele perde o saci E eu vou ficando por aqui Obrigada Valeu, valeu, família Mais barulho pra Yuri Beach Boxing É isso aí Pelo menos não trouxe o culelê Gostei, Yuri Beach Boxing Fodão, hein, cara Valeu, Danuba Mais barulho pra Danuba, Lauro Senhoras e senhores Eu ainda estou puto com o Matheus Ceará Que não veio Puta que o pai Matheus Ceará disse que ele escreveu um livro Que é como ser pai de primeira viagem O livro é tão ruim Que quando o filho dele crescer Aprender a ler Ia preferir que o livro fosse Como conviver com um pai ausente Vou chamar aqui agora ele Estou aqui pela ordem Ah, quem que é? A doutora Rosângela A doutora Rosângela Já dá pra ser uma participação Mas está aqui hoje Já vai fazer uma análise fria da situação Muito barulho para Indio Ben Doutora Rosângela Senhoras e senhores Oi, tudo? Olá, gratilovers Eu sou conhecida por fazer um humor mais leve Sem ofender as pessoas, né Mas eu pensei Por que não? É o Naldo E aí? Eu tive dificuldade Achei que ia ser difícil Mas eu achei super fácil Escrever piada Falando mal de uma pessoa Que ninguém leva a carreira a sério Sabe? Mas eu descobri que não era Sobre a Ariana Um show E ficou mais tranquilo O Matheus Ceará Fiquei super chateado Que não veio Poxa Um comediante que ensina a gente A investir na nossa carreira Esse cara investiu muito Na carreira dele, sabe? Gente, livro do Aritoledo não é barato, né? Realmente Queria falar algumas maldades sobre o Murilo Mas eu acho errado rir de PCD Então nós vamos deixar passar hoje E eu fui escrever alguma coisa sobre a Danube Mas eu não sei quem ela é Então, querida Ajuda a gente Contrata uma assessoria de imprensa Quem sabe na próxima fritada A gente tem E eu fiquei bem honrada De ser convidada pelo Diogo O Diogo, Naldo Esse cara da comédia Um dos primeiros Que, assim Não desistiu Mas também não virou um Danilo Não virou um Porchat Ele Várias vezes a gente achou agora O Diogo estoura Não foi Acho que agora até já passou um pouco da hora, sabe? Acho que Pra ser clara Acho que o Diogo está para a comédia Assim como o Ciro Gomes está para a política Sabe? É mais ou menos Essa lógica Mas, Naldo O que dizer desse cara Que eu mal conheço E já considero pacas Mentira Eu conheço o Naldo O Naldo de longa data Que eu sou psicóloga, né? E eu Sim, eu dei aula pra ele Foi numa Escola especial Para crianças especiais Mas, Naldo Queria te falar Que eu também sou fã Da Nike Ai, porque assim Eu pensei Vou preparar um conteúdo diferente Porque todo mundo vai falar das mentiras Então eu vou falar das verd... Não, vamos ficar nas mentiras Que é melhor Ai, ai, gente Então a gente já sabe, né? A mentira tem perna curta E usa um lembron doze Rolou essa história, né? Que o Will Smith faria um filme Sobre a vida do Naldo Só que esse filme já existe, né? O Mentiroso É com o Jim Carrey Só que eu não achei que o Jim Carrey Ficou parecido com o Naldo Bom, enfim Esses dias Tu andou falando Que faz amor 37 vezes por semana Também com essa agenda vazia, né, Naldo? Eu até fiquei com medo De pegar muito pesado Porque ele ameaçou o MC Krell Ameaçou a gente Agora tá ameaçando de apanhar do popó também Ele não para Até queria dizer assim, ó É legal fazer uma terapia, Naldo Pra te livrar dessas energias Coisas negativas Ah, não Essa é pra moranguinho Não é pra ti Deixa pra lá Eu lembro que a moranguinho chorou na fazenda Quando tocou tua música, né? Poxa, é claro Ela achou que ia ficar livre os dois meses dele Mas isso é bem comum, assim Sempre todo mundo chora Acaba com a festa Quando toca a música do Naldo, né? Acho bacana que o Naldo classifica a música dele como R&B, né? E é bem isso Tu vai lá no Spotify Bota uma playlist de R&B Tá lá Michael Jackson Steve Wonder Naldo Me ajuda Me ajuda a te ajudar, Naldo Naldo é essa pessoa que eu soco Duas toneladas e meia, né? Só uma comparação pra vocês O do Mike Tyson É 450 quilos É o Mike Tyson que é mentiroso, pô É Não Eu vou acreditar numa... Eu não minto nunca, pô E numa briga, você apostaria numa pessoa que toma vodka ou água de coco ou que come orelha? Aí fica difícil pra mim Mas eu vi uma declaração do Naldo que ele disse que tá bem mais feliz agora fazendo menos sucesso Aparecendo menos na mídia, aparecendo menos em programas de TV A gente também tá, Naldo Tá bem mais legal Tá bem mais legal E eu morro de medo do Naldo virar cantor gospel Falar que encontrou Jesus E Jesus disse Fucking shit O Naldo fez até um funk pra uma nota de real, né? Uma nota de dinheiro que saiu Explica a alta do dólar, né? A gente ia culpando o governo A desvalorização da nossa moeda Tá aqui, ó Só que todo mundo fala da autoestima do Naldo De falar que conhece o Will Smith Mas ninguém pensa na autoestima do Will Smith de dizer que conhece o Naldo, sabe? Muita gente fala assim que, na época, quando o Naldo surgiu, diziam que ele era o Michael Jackson brasileiro Mas tem uma coisa em comum na carreira de vocês, né? Que as duas estão enterradas E eu fico, só pra encerrar, eu quero deixar um questionamento pra vocês Será que, em alguma realidade paralela, as pessoas mentem que são amigas do Naldo? Gratidão Muito obrigado Doutora Rosângela Diretamente de Porto Alegre, né? Doutora Rosângela Oh, que alma Braba, tá, doutora Rosângela Eu quero chamar um cara aqui que, pô, eu sou muito fã, né? Segundo a Danube, eu puxo o saco dele Mas não, é que eu gosto muito dele Aliás, é o meu brother aqui, Murilo Couto Ele foi acusado, eu acho injustamente, né? Ele foi acusado de transfobia recentemente É processo, ele tem processo também, né? O que eu acho muito injusto, né? Porque ele é uma pessoa trans, né? O Murilo, vocês não sabem, mas ele é um milionário no corpo do mendigo É verdade Ele faz show descalço, cara Que é pra parecer humilde, entendeu? É, pra enganar os comediantes pobres Que somos nós aqui No caso, o resto do elenco Mas o Murilo é isso Ele é de Belém, né? Pobrezinho, nasceu em Belém E filmou maconha de crack Você acha ele na Cracolândia também Senhoras e senhores, Murilo Couto, venha pra cá Ai, meu Deus Ai, Tiogo, você é muito fofo Me passa o número do seu transplante, que é o quê? Minhozinho é meu pau no seu cozinho Caralho, cracudo do caralho Aquele merda ali Tô nervoso, Naldo Tô muito nervoso, cara Porra, tudo bem? Caramba, velho Ele apertou forte Eu não sei se é duas toneladas Mas o soco me derruba É muito legal O Naldo é muito foda, mano O Naldo é muito pica, meu Realmente, tipo Pô, é muita honra estar aqui É o Chris Brown, brasileiro Curto muito o Chris Brown Caralho, seus movimentos Muito... É... Tipo o Chris Brown dançando Só que em câmera Muito lenta Muito foda Muito foda Eu gosto mesmo São movimentos inovadores, né? Tipo, caralho Por que não dançar como... Sei lá Um senhor Você gera sonho nas pessoas, né? Um cadeirante pensa Eu consigo Eu quero falar aqui Eu não gosto mesmo Quando reclamam que o Naldo mente Eu acho isso uma palhaçada Eu não acho que o Naldo mente mesmo Não é mentira É... Eu não acho mesmo, assim É... Porra, você fala Não, Naldo Para de mentir Porra, é a melhor coisa que ele faz Entende? Imagina Ele podia estar cantando Caralho É um risco absurdo, porra Vai que ele para de mentir Lança uma porra de um álbum A gente tá fodido Entende? Caralho Pensa bem Cada mentira que ele conta É uma música que ele não canta Entende? É... É importante É importante Não, também Ele... O Naldo já gravou música com o MC Guimê Já gravou música com o MC Guimê Ele até chamou o Guimê para outra música Para fazer outro feat O Guimê falou Graças a Deus eu vou ser preso Não vou precisar passar por isso Se o Naldo perguntar de novo Ele vai apertar mais quatro bundas Não quero Me tira desse problema Me tira desse problema Dá uma dedada na juíza Só me tira daqui Mas mentira eu gosto muito das músicas do Naldo Eu gosto mesmo Caralho Eu fui no show do Naldo esses dias Dancei muito Felizmente era só eu Mas... Foi muito foda mesmo Aquela música exagerada É muito foda Veja o teu pescoço Vai te arrepiar Fala besteiras no ouvido Até você gozar E agora não consigo imaginar Ele falando no ouvido da Moranguinho Sou amigo do Will Smith Sabia É danada Olha meu tênis É o Lebrão E ela por algum motivo Goza É... Eu... Eu... Se eu não tiver... É... Ah, desculpa O Naldo falou O Naldo falou Uma coisa também Outra coisa que falam que é mentira Eu não acho que é mentira Entendeu? Eu não acho que é mentira O que o Naldo fala Ele não mente Ele só se empolga Tipo Ele fala uma verdade Mas fica de um jeito mentiroso Entendeu? É tão louco Ele tem tanta cara de mentiroso Ele tem tanto jeito de mentiroso Que ele fala Eu só... Eu encontrei com o Will Smith A galera fala É mentira Ele mostra o vídeo Foda-se É mentira Caralho Esse é o verdadeiro mentiroso Foda-se Não, é sério Eu... Eu cantei com o Will Smith E o Kanye West filmou É mentira Tem foto Kanye West filmando É, isso aí deve ser deepfake É... Não tinha deepfake em 2014 É, mas era Era sim Era sim Ele falou Isso é uma mentira Que ele disse, né? Que eu não acho que é mentira Porra, claro que não é mentira Isso tá na história Da música brasileira Ele falou Se não tivesse Naldo Não teria Anitta Ele falou isso E é verdade Falou E é verdade Falei, é verdade É verdade É verdade Quem vai ir nessa porra agora? Olha lá O silêncio Quem foi? É, é Fala que é mentira Quem é o produtor musical aí? Ele falou É verdade Ele transformou o funk Em algo pop Ele pegou um show de funk E botou uma mega estrutura internacional E fez um espetáculo Foi o Naldo que fez isso Alguém viu isso Falou Caralho Isso é foda O único problema É o Naldo Tá tudo perfeito Tira esse cantor Algum gênio do marketing falou Imagina um show do Naldo Sem o Naldo Grêmio internacional Sério A Anitta tem carreira internacional Entendeu? Ela tem música na Billboard Ela ganhou o Grêmio O Naldo ganhou um prêmio do Super Pop Foi preso Caralho Quem é o rap aqui? Quem é o gangsta? O Naldo começou a cantar na igreja Como muitos artistas Começou a cantar na igreja O pastor falava O diabo é o pai da mentira O Naldo falava Não me conhecem Ai, diabo Coitado Peraí Deixa eu procurar aqui Como fala Ele não mente Ele só se empolga Ele só se empolga Deixa eu beber mais Pra aguentar essa porra Deixa eu beber mais Toma aí Bebe aí Gin Ele falou Aquela história da Nike Ficou muito famosa Fui na Nike Falei lá pro cara da Nike Porra, sou fã da Nike Cortava o bagulho da Nike E colava nas minhas outras camisas O logo da Nike E aí ele falou Que o dono da Nike chorou Chorou de emoção Só não foi de emoção Ele falou Filha da puta Falsifique Tá me contando Não foi de emoção Foi de caralho Que cara de pau A gente prende esse merda Não são mentiras Entende? Às vezes é interpretação errada Ele falou O Chris Brown me viu e falou Fucking shit Não, não Tu é meu irmão Ele falou Tu é meu irmão Ele disse que o Chris Brown falou Tu é meu irmão Eu acho que o Chris Brown só falou Hey bro Ele falou Pro é brother Brother é irmão Acho que ele me considera um irmão É interpretação Mas tudo aconteceu Tudo aconteceu Nike levou ele num lugar especial Para pessoas especiais Você vê ele dançando Você pensa Tem necessidade especial Vocês viram a dança Caralho O maior passinho Caralho Estou te falando Minha avó adora dançar essa junto De chinelo e foto Ele faz show de chinelo Você reclama de mim? Ele porra Tem explosão Ele está de chinelo Caralho Mas é um chinelo Lebron 12 Havaianas Lebron Que lançou Peraí Chris Brown Ele falou Pô Muita gente não acredita Que o Chris Brown reconhece o Naldo Eu acho que reconhece Eu acredito Quando tu fala Tu tem foto com ele O Chris Brown seguia o Naldo No Instagram De verdade O Chris Brown Postou foto do Naldo No Instagram Do Chris Brown Porra E as pessoas Não acreditam mesmo assim Eu acho que ele conhece o Naldo Eu só não acho Que ele considera um irmão Tipo Eu acho que o Chris Brown gosta do Naldo Sabe Sabe quando Quando você vê um doidinho assim Que Sabe que você Olha ele Olha ele Olha ele Bonitinho Ele fala que ele é o Chris Brown do Brasil Bonitinho Vem Vem Tira a foto Doidinho 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 Dá maconha pra ele E aí Mas conhece Reconhece O Neymar Não conhece o sósia do Neymar Conhece Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu tô com puta medo E tomar um murro É A última Há uma coisa Uma coisa que eu acho Que pode te atrapalhar Nessa questão Tipo Da mentira O pessoal às vezes não confia Porque eu já vi tu usar A tua esposa Como Prova E é uma É uma prova muito frágil Porque ela é tua esposa Entendeu Tipo Ah Eu peguei o tênis do Lebron Minha esposa tá de prova Porra Mesmo que ela não queira Ela vai ter que mentir É É Porra Não tá nem no podcast Sabia que roubaram 5 milhão Dentro do meu banheiro Aí ela olhava pro Naldo Naldo Sim Ela é mesmo 5 milhão É Nossa escova de dente Era 3 milhão Cara Ela se sente coagida Ela tem que mentir por ti Porra Tipo Ah O Lebron Eu peguei o tênis do Lebron James Minha esposa Minha esposa tá de prova Ah Eu transei por 18 horas Sem parar Minha esposa tá de prova Porra Quando ele falou Meu soco é 2 toneladas Graças a Deus Ele não disse Minha esposa tá de prova Fiquei aliviado Eu acabei de ver Duvido você fazer um Hip Hop também com o Yuri Caralho Vou fazer uma música do nada O Murilo é o cara do time Chega aí Yuri Chega aí Vou fazer uma música pro Naldo aqui Esse é pro teu novo disco Isso é pra ouvir Caralho O Yuri é muito fofo O Yuri é bravo Bora Yuri Ele é freestyle De verdade Eu conheci o Murilo na biqueira Acredito Pô É sério Ele no show desse desgraçado Sabe que ele fez Ele falou Eu conheci o Yuri Ele me deu droga Eu cheguei em casa O meu ex-sogro falou Você deu droga pro Murilo Eu falei Caralho Demoniado do caralho Mas eu menti Tu não deu Tu vendeu Olha a participação E o Japão é melhor Que o Matheus Ceará É Porque ele faz um beatbox E eu faço uma música Mas porra Tu viu a música do Naldo aqui Foi muito foda Sim Mas o Murilo improvisa Na hora Faz aí Vai inventar Esse é o melhor Deixa eu ver Tem que encher a linguiça Que o Matheus não tem Puta Nem o Thiago Santinê Dois Cusão Murilo vai incorporar o rapper Agora Vai ser foda agora Yo, yo, yo Bitch Yo, bitch Yo, yo Yeah, yeah Yo Vou fazer o rap Porque eu sou muito bom Tô usando o meu tênis do Lebron Ele é o Naldo 17 horas fodendo Dá pro caos Acabou, né? É Acabou, né? Valeu, família Obrigado, hein? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Diogão É nóis Pra você não Com o microfone aqui Faz barulho pro Murilo Couto O cara é foda O Murilo é foda Adorei aquela piada Pô, tudo ela tá de prova Essa aqui fala Ah, a mulher dele finge que goza Aí minha mulher tá de prova ali Se foder Naldo Você pode pegar o microfone Você pode falar o que você quiser Você pode mandar nós a merda Você pode responder Se não quiser responder Dá um recado pra tua galera Essa galera tá aqui Porque eles gostam muito de você Muito barulho pro Naldo Verde Senhoras e senhores Mais barulho, mais barulho Ah, vai ali Porra, eu tô Eu tô meio chapadinho já Não, eu tô usando óculos Eu uso óculos, né Desde... É mentira Eu uso óculos desde adolescente E aí já tô ficando coroa E aí falam que a minha carreira tá fudida Mas eu tô aqui, ó Fazendo sucesso Já de óculos Eu não sei se eu vou Eu não sei se eu vou responder A todos eles Porque o lance é tão foda Tão maneiro Então eu não sei se eu vou conseguir Sacou, mano? Né? Sim Ler e responder Tá bem melhor Ninguém lê e responder É... Não, de verdade Eu queria... Você vai falar qualquer coisa Que você vai falar que é mentira, porra? Eu já não sei mais o que falar Sinceramente Eu falo, porra É o quê? Inventou nova O outro lado já respondeu É mentira Porra Não entendi É tudo verdade É tudo verdade, né, mano? É tudo verdade É, eu também acho Que é tudo verdade Só tá tu gritando É tudo verdade Tu me enxerga as pessoas Sacou Sacou Aí É... Não, assim Na verdade a galera A galera Aí Não consigo nem falar, caralho Então cata Aí Opa Cadê o beatbox? Cadê o beatbox? Vem meu parceiro Vem, Yuri Chega aí, Yuri Chega aí, Yuri Porra Galera Desculpa Desculpa Porque os caras não trouxem Nenhuma batida MP3 Aí chamou eu O ser humano Pra fazer beatbox Entendeu? A diferença de mim Da caixinha É que eu não coloco o SB Entendeu? É, moleque É, o caixinha do Ceará, mano Ah, do Ceará É o pior costume do Ceará mesmo Oi Caraca Não, a minha mãe que é Foi mal entendida Se bateu o Ceará Matheus É o caixinha do Matheus É o caixinha do Matheus É mesmo, né? Ah, não tem compensa não Vamos lá O Diogo não paga não Chupa Diogo Ó Aquela nova? Tem algumas novas já E aquela que vai sair agora Fala pra beazinha Tem também Dia primeiro É essa mesmo Então faz o bagulho Tipo É Dia primeiro de abril Pior que o verdade Isso é verdade, mano Não é verdade? É verdade Não é mentira não É sério Não é sério Pega na mentira Você vai dizer Tô falando sério É verdade Você vai ver Só que é rio gostoso Basta tudo bem Duvidando do meu tempo Que não lembram bem Minha rica Estou com Fogo Will Smith Com Chris Brown E muito mais É só você dizer Que vai Pra onde? Canta aí, canta aí Lugar especial Pra pessoas especiais Lugar especial Pra pessoas especiais Lugar especial Aí você responde Pega na mentira Valeu assim, assim Lembre de Brasília Tô com a namorada Pega na mentira Sujo maroto Grava o rock Pega na mentira Gisele Pitch na moral Pega na mentira Convidei ela pro carnaval Pega na mentira Gisele Pitch na namorada Pega na mentira Sujo maroto Grava o rock Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Convidei ela pro carnaval Pega na mentira É isso aí, galera Muita palma da família Posso retear? Eu tenho alergia ao Murilo Não, mas acho que a galera Queria cantar o vodka O água de coco Pra mim tanto Mas gosto Quando fica louco E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Vem! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Mão pra cima Mão pra cima Vai! Gerão, gerão, gerão! Alto, cima Alto, cima Alto, cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Alto, cima Alto, cima Alto, cima Alto, cima Muito bom Barulho Valeu família Quero chamar aqui Quero chamar aqui A Xanda Dias Nossa Frita Dete Pra trazer pro Naldo Troféu fritada Por ele ter sido corajoso Ter vindo aqui O adicionador Insider Store Aliás no final Ali vocês podem Filmar o QR Code Pra pegar o desconto Da Insider Store Vocês foram incríveis Galera Nessa Frita Dete To show their views Oh no Oh no Frivada! 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 Frivada!